Por que todas as coisas sempre morrem? Um dia eu também hei de morrer Tudo nesse mundo segue o ciclo natural E tudo se transforma no final Por que todas as coisas se transformam? Um dia eu também irei mudar Nada nesse mundo fere a lei universal De que somos muito breves afinal E tudo se transforma no final 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 E tudo se transforma no final